Livre pra voar com Tony Ramos, Carla Camuratti. Eu fiz o teste, o Maurício fez o teste. Eu fui o primeiro a fazer o teste. O teste foi com o Wolf Maia e com o Paulo Biratã, que já morreu. Eu fiz o teste e falei, meu irmão, porra, família pobre, eu vou passar nesse teste de qualquer maneira. Não tinha outra opção, eu não podia errar. Era o pênalti da minha vida. E aí eu fui, fiz o teste com a Cássia Furrô, que é uma atriz ruiva que fez novela, agora já não faz mais. E quando eu acabei o teste, o diretor falou, você pode ficar pra fazer mais um teste mais tarde? Eu falei, posso. E você era o primeiro. Eu fui o primeiro a fazer. Caramba. Devia ter uns 50. Que cagaço, velho. Aí eu fiquei no final, e aí veio no final fazer teste comigo, que já tinha sido candidata também, tinha feito teste, e eles pediram pra... Pra voltar? Pra voltar no final. Então, a Cássia... Como é que é o nome dela? Cássia... Kiss? Cássia Kiss. É mesmo? Cássia Kiss. Eu e ela fizemos o teste, eu tô falando no telefone com uma pessoa, e ela tá ali atrás, e aí... Enfim. E aí eu passei. O Maurício, ele passou no teste, mas eles recolheram ele, contrataram ele, mas deixaram ele pra novela das oito que vinha. Então, eu fiz a novela das seis, e quando eu acabei a novela das seis, eu já emendei na das oito, na qual eles... O Maurício Matar, que era Roque Santeiro. Caralho! Cara, o pessoal não tem ideia do que foi Roque Santeiro. Você nem sabe, né, Mandíbulo? Você não era nem nascido, eu acho. Eu sei de nome, pô. Sem pontos de audiência. Não, não deu sem pontos. Deu sem pontos de audiência. Televisão ligada, tava ligada no Roque Santeiro. Você pode ver aí na... Caralho! A morte do personagem do Maurício Matar, ele fazia o João Ligeiro, que era o irmão do Roque Santeiro. Tá, tá. A morte dele, no dia da morte dele, esse capítulo, deu sem pontos de audiência. Acho que nunca mais aconteceu. Não, nunca mais. Obviamente que nunca mais. Mas esse capítulo, especificamente esse capítulo... Caramba! Especificamente esse capítulo. E eu tava lá na novela. Eu fazia um diretor do cinema. Porque dentro da novela tinha um filme. O Fábio Júnior, o Zé Wilker, era o Roque Santeiro. O Zé Wilker. Ele era o personagem, o Roque Santeiro. E chegava na cidade do interior, onde morava o Roque Santeiro, uma turma de cinema, uma produtora, pra fazer o filme da vida do Roque Santeiro. E quem vivia o Roque Santeiro no filme era o Fábio Júnior. E quem vivia o Roque Santeiro era o... O Zé Wilker. Eu lembro disso. Era o... Puta, esqueci agora o nome do cara. Nascia uma planta onde ele... É, então era o Fábio Júnior. Tinha a Regina Duarte como viúva porcina, que acaba até se confundindo com o personagem do Fábio Júnior. Enfim, foi uma novela muito legal. Então, assim, eu fiz diversas novelas na TV Globo. Então, na segunda novela já foi um muito sucesso. Eu fiz várias novelas na TV Globo. Mas você já era fortão ou não? Você era normal? É, eu sempre... Mas eu sempre tive um corpo mais trabalhado, porque eu fiz polo aquático no Flamengo. Sempre gostei de esporte, etc e tal. Então... O Mônus Matar também era, mas... É, é. E aí a gente faz essa novela... Porque agora que ele está comendo batata show, já... Batata show. Batata show. Foi um erro. Foi um amigo meu que produziu aquilo para ele. E aí a gente... Eu fiz várias novelas na Globo, fiz vários especiais e entrei na área de eventos da TV Globo. Mas tinha o que o pessoal falava mesmo de... De assédio com ator novo? Cara, eu nunca passei por isso. Mas as pessoas falam que tinha teste de sofá. Exatamente. Não só para mulher, mas também para homem falava. Sim. Mas eu nunca passei por isso. Ninguém nunca chegou para mim. Mas nunca chegou nem falou. Não, nunca ninguém chegou para mim. Eu entrei por esforço próprio. Fiz o meu teste com o Paulo Biratã, com o Wolf Maia. Entrei na... Livre para voar. Depois fui para... Depois não parou mais. É, aí eu fiz perigosas peruas. Com eu, Mário Gomes, Vera Fischer e Silvia Pfeiffer. O Mário Gomes estourado também. Não sei se nessa época, né? Eu fiz vereda tropical, o início da vereda tropical com o Mário Gomes. Eu era jogador de futebol, que era o... Ele jogava no Corinthians. Ele jogava no início, ele jogava num time de Várzea e eu era o rival dele no outro time. Ah, tá. Mas ele vai para o Corinthians, não vai? Fiz top model, vai. Ele vem jogar no Corinthians. Fiz top model também. Eu fazia um fotógrafo de moda que era casado com a Suzy, Suzy Rego, né? Que tinha um início de um romance com a Malu Mader e fiz também alguns especiais. Eu fiz o... Eu fiz o Chapadão do Bugri, que foi na Bandeirantes, que foi um trabalho muito bacana, junto com o Edson Celulare e com direção do Walter Avancini. Eu era um jagunço, cara, sabe? E o Walter Avancini trabalhava isso na gente, então ele deixava a gente, tipo, uma semana sem tomar banho, sem passar shampoo no cabelo, na barba, sujo, imundo, comendo com a mão. Ele queria, sabe? Sem usar relógio, desodorante, perfume. Ele acreditava nesse laboratório. E eu fiz também um que foi todo gravado na Boca do Lixo, que eu fiz com a Silvia Pfeiffer, que o nome era Boca do Lixo, do Silvio de Abreu, né? Eu, o Reginaldo Faria e a Silvia Pfeiffer. Foi uma minissérie vendida para o mundo inteiro. A Silvia Pfeiffer fazia uma mulher, uma atriz em decadência que casava com um empresário, um cara milionário. E esse empresário estava construindo uma mansão para eles dois, para ele e para ela. Só que, na verdade, o meu personagem tinha um caso com ele e ela não sabia. Ah, tá. Entendeu? E em determinado momento, a gente se apaixona e os dois tramam a morte do empresário. Olha a parada, cara. O negócio totalmente inocente. sabe?